A voz do povo escolheu Saturnino, eu voto nele, sou ele desde menino, olha aí! É Carioca da Gema, conhece o Rio de Cor, de Santa Cruz a Espanema, é Saturnino o melhor, é o senador de respeito, tudo que diz ele faz, vai ser o nosso prefeito, o melhor mesmo é Saturnino e ninguém mais! Quero transporte, quero comida e ensino, quero ver o povo forte, vou votar em Saturnino, cabeça feita, homem leal verdadeiro, o melhor é Saturnino, para o Rio de Janeiro! Quero transporte, quero comida e ensino, quero ver o povo forte, vou votar em Saturnino, cabeça feita, homem leal verdadeiro, o melhor é Saturnino, para o Rio de Janeiro! O Rio vai voltar em Marcelo a deixar, Marcelo é sério e nele se pode acreditar, eu amo o Rio e sei que ele pode renascer. O Rio vai melhorar, nós vamos recuperar. Sou o Rio, eu sou o César, o César é o Rio que vai renascer. O Rio de felicidade, a tranquilidade que a gente quer ver. O Rio exige respeito, só quero um prefeito que seja você. A César que é do Rio, o Rio do César, melhor pra viver. A César que é do Rio, o Rio do César, melhor pra viver. Mas que esse nome César Maia, pra frente, César Maia, um povo inteligente. Nossa cidade vai ficar tão diferente, será maravilhosa novamente. É no olê, olê, é no olê, olá. César Maia, que o Rio vai votar. É no olê, 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 olá. É no olê, olá. César Maia, que o Rio vai votar. A nossa cidade vai cantar no mar com a voz. Tá chegando o forte pra tomar conta de nós. Vem com muita vontade, vem pelo desafio. Com amor e verdade pelo Rio. César Maia, que o Rio vai votar. Tá chegando o forte, derrubando outra vez. César Maia, que o Rio vai votar. César Maia, que o Rio vai votar. César Maia, que o Rio vai votar. Seja mais feliz. 25, vá até 25. 25, vá até 25. Atenção! Esse é o momento de decidir o futuro da nossa terra. O Rio de Janeiro, cidade generosa. Vem de voltar a ser maravilhosa. César Maia tá aí, pra mostrar pra nossa gente. A vontade e o trabalho em alta novamente. Mais emprego, educação e mais saúde por aqui. Voto César, César, César Maia. O melhor prefeito que eu já vi. Natural, meu forte no progresso. César Maia e o Rio são uma dupla de sucesso. Para ser feliz de novo, é preciso garantir. Voto César, César, César Maia. O melhor prefeito que eu já vi. Quero ser meu ex-esperança. Com seu povo feliz. Trabalhando em segurança. Tem mil um, depois do quatro. Para votar assumir. Voto César, César, César Maia. O melhor prefeito que eu já vi. Eu voto no 14, eu voto com a razão. César Maia é a nossa grande saída. Eu voto no emprego, eu voto na escola. Eu voto na alegria, na qualidade de vida. Eu voto no 14, eu voto com a razão. César Maia é a nossa grande saída. Eu voto no emprego, eu voto na escola. Eu voto na alegria, na qualidade de vida. César Maia é a nossa grande saída. 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 O Rio é 15, é Eduardo Vaz, esse é o prefeito, esse é capaz, o Rio é 15, é Eduardo Vaz, é como dizem que eu vou, eu vou na paz, juntos fazemos mais, sabemos o que mudar, quero saúde, quero respeito, que o nenhum vai melhorar. E a vida vai melhorar, esse é o prefeito, esse é capaz, o Rio é 15, é Eduardo Vaz, esse é o prefeito, esse é capaz, o Rio é 15, é Eduardo Vaz, esse é o prefeito, esse é capaz, ele vai ser muito mais feliz, o Rio é 15, é Eduardo Vaz, o Rio é 15, é Eduardo Vaz, E aqui é Eduardo Vaz Somos um rio que sorriu de novo Renasceu, incluiu, se superou Somos um rio que cansou de olhar pra trás Que sonha alto, mas sabe o que faz Somos um rio cheio de esperança E vai em frente com o Eduardo Vaz Somos um rio, hoje não estamos sós Esse é o prefeito que está junto de nós Somos um rio, hoje não estamos sós Esse é o prefeito que está junto de nós Muita coisa já mudou, esse é o meu rio Muita coisa já mudou, é com esse rio Somos um rio que eu vou Somos um rio que sorriu de novo Entrou no rumo e no ritmo outra vez Somos um rio que hoje olha pro futuro E com orgulho sabe que será melhor Somos um rio que supera as diferenças Fizemos muito e podemos muito mais Somos um rio, hoje não estamos sós O mundo inteiro quer estar junto de nós Somos um rio, hoje não estamos sós Esse é o prefeito que está junto de nós Muita coisa já mudou, esse é o meu rio Muita coisa já mudou, é com esse rio que eu vou Muita coisa já mudou, esse é o meu rio Muita coisa já mudou, é com esse rio que eu vou É triste O dia nem clareou e já tem gente de pé Cada um na sua luta, cada um com sua fé Cada um com a sua força, cada um do seu jeito Mas todos em busca de amor e respeito O dia segue passando e vem mais gente pra rua Nossa cidade é dãs, ela é minha, ela é sua É hora de buscar o que é nosso por direito De fazer o bem junto com quem faça bem feito Sou carioca da gema, sou 10, 10 O rio sem preconceito Eu vou botar no que pé, ele é 10, 10 10 é o nosso perfeito Sou carioca da gema, sou 10, 10 O rio sem preconceito Eu vou botar no que pé, ele é 10, 10 10 é o nosso perfeito No terreiro, sinagoga, no templo e na capela No subúrbio, no asfalto, no centro e na favela No funk, no carnaval, na parada, na passarela Todo mundo aqui é 10, nós estamos com o Crivella Não importa minha classe, coxia ou mortadela O Crivella abraça a bela, seja ela ou seja ela Se você tá indecido de bobeira, tá naquela Tome logo uma atitude, vote 10, vote Crivella Sou carioca da gema, sou 10, 10 Um rio sem preconceito Rio sem preconceito Eu vou botar no que pé, ele é 10, 10 10 é o nosso perfeito Ele é o nosso perfeito Sou carioca da gema, sou 10, 10 Um rio sem preconceito Eu vou botar no que pé, ele é 10, 10 10 é o nosso perfeito Olha o Eduardo Paz chegando Vem, vem com o Eduardo Paz É um bom gestor, sabe trabalhar Você precisou, o Dudu tá lá Vem, vem com o Eduardo Paz Já provou o que faz, todo mundo viu É mais que trabalho, é amor ao rio Do eu esperar, e ver o rio abandonado a chorar Levanta a cabeça, não perca a fé Nossa alegria vai voltar Você sabe que é amor Meu rio Cidade do coração Meu rio Chega de arriscar Se a gente pode resolver 25 agora é com você Vem, vem com o Eduardo Paz É um bom gestor, sabe trabalhar Você precisou, o Dudu tá lá Vem, vem com o Eduardo Paz Já provou o que faz, todo mundo viu É mais que trabalho, é amor ao rio É 25 É 25 É 25 É 25 Obrigado.